E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica pra você que é jogador de pés, que é realmente um jogador de pés assim como eu. E pra você, pelo menos, é claro, pode ter as pessoas que são jogadores de pés raízes, que estão curtindo o futebol, estão gostando e já estão felizes demais com ele. E também pode ter aquela pessoa que não tá curtindo muito, não tá gostando da falta de conteúdo, da falta de modos. E hoje eu vou dar uma dica pra você, tá, rapaziada? Porque o que eu conheço de gente que tá com saudade do pés e não quer jogar no FIFA por nada, e tá engolindo a força o e-futebol, ou tá jogando pés lá de 2020, lá de 2019, não tá escrito, cara. Ainda mais eu que convivo com esse mundo, né, cara? Tem muita gente, né, rapaziada? Então hoje eu vou passar uma dica pra você, porque o dos vídeos mais recentes que eu postei aqui no canal foi jogando o PES 2023 atualizado, né, rapaziada? E eu vou explicar pra vocês, dando dica, e muitas pessoas perguntaram qual é o combo que eu fiz pra jogar esse jogo, como é que eles fazem também. Então eu vou dar algumas dicas pra você que quer jogar o PES atualizado e tal, alguns meios que vocês conseguem estar fazendo isso, fechou? Então, mano, nesse começo do vídeo, precisa deixar aquele like, tá, rapaziada? Deixa eu mandar esse vídeo pra que ele tenha um amigo também que quer jogar, assim como você, o PES 2021. Mas não quer jogar o PES 2021 com os elencos 2021, não, ele quer jogar com os elencos atualizadíssimos desse ano de 2023, transformando, basicamente, em um PES 2023 season update, né, rapaziada? E lembrando também aqui, aviso rápido, se você ainda não comprou o seu FIFA 23, cara, aproveita que a oportunidade é agora. Aqui na descrição você confere o link da W2 e Games, e lá você consegue ir com os menores preços da internet. Presente para todas as plataformas, até o momento não tem para PC, tá, rapaziada? Se vocês também utilizaram o meu cupom de desconto MLVAOFF, vocês conseguem um desconto ainda maior, tá, rapaziada? Tu não perde essa oportunidade, porque assim que acabar a pré-venda, provavelmente o preço dele deve aumentar um pouco mais. Então, cara, se você não comprou ainda, aproveita o momento que você estará recebendo o FIFA 23, infelizmente, no momento, apenas em mídia digital. Mas é algo bem legal, principalmente pelo preço que ele está custando, né, rapaziada? Então, mano, vamos lá, rapaziada. Como eu falei para vocês, o seu cagamento está ruim, então não estranha aí, tá, galera? A minha voz e tal está bem desgastada, está bem maltratada, né, mano? Mas, como eu falei para vocês, um dos vídeos mais recentes que eu postei aqui foi jogando o PES 2023. E, no caso, o PES 2023, como vocês viram, eu tinha colocado, baixado o PES 2021 no meu PC e eu peguei um patchzão top, tá ligado? Só que, no meu caso, é claro, o patch coloca as faces, coloca todos os jogadores que chegaram novos, por exemplo, do PES 2021. Jogadores que não tinham lá, que estão surgindo agora, tá ligado? E se for realmente bom, como os do brasileiro não colocam a face, colocam a face em jogadores brasileiros. Então, realmente, dá para se considerar um PES 2023. Troca o narrador, muda o placar e isso é realmente um trabalho que um patch faz, tá, rapaziada? Então, para você que, principalmente, perguntou como foi que eu fiz para ter esse jogo, que é o que vocês estão vendo ao fundo, basicamente, né, rapaziada? Simplesmente, eu tive que baixar, infelizmente, o PES 2021 Torrent, tá, galera? Eu tive que baixar o PES 2021 Torrent, porque, obviamente, como vocês já sabem, não temos o PES 2021 na loja do jogo, tá, rapaziada? Não temos o PES 2021 na loja de qualquer jogo, de qualquer console, qualquer PC. Então, se vocês quiserem pegar o PES 2021, vocês não terão como, tá ligado? Fazer isso. Então, infelizmente, eu tive que baixar pelo Torrent. Vocês procurando bem aí pela internet, pelo Google, vocês conseguem achar no site confiável, tá, rapaziada? E foi pela forma que eu fiz, até o momento não aconteceu nada, não deu problema nenhum. E eu estou com o PES 2021 completo e, simplesmente, eu fiz a compra de um patch, tá, rapaziada? Eu fiz a compra de um patch, instalei o patch e tal. Basicamente, a maioria dos patches custa no valor de R$35, tá? Então, basicamente, você pega o jogo de graça e baixa o patch, compra o patch, tá? E faz a instalação, porque a maioria dos patches vão ter um determinado tutorial para vocês estarem acompanhando. Ou seja, para você que tem PC, eu recomendo fazer isso, tá, rapaziada? E, é claro, tem que ter um PC bom e também com um bom armazenamento, porque só o patch ocupa mais ou menos uns 300 GB, tá, rapaziada? Então, sim, tem que ter um PC bom, com um bom armazenamento para poder estar rodando o patch sem problemas. E eu recomendo vocês fazerem isso, porque é bem legal, porque o patch está sempre se atualizando. Agora, vocês perguntam, tá bom, Manuela? Qual o melhor patch? Tem vários aí, eu recomendo muito que você pesquise, tá, rapaziada? Do que você mais curtir. Tem BMPs, tem The Bash, tem Marfut, tem uma porrada de patch, tá, rapaziada? Eu recomendo muito você que está procurando um, pesquisar bastante, tá, rapaziada? E, basicamente, o patch faz isso. Coloca estádio novo, muda o narrador, muda o placar, coloca face, deixa o jogo magnífico, né, rapaziada? Mas você fala... Bom, Manuela, e eu que tenho console e que não jogo no PC? Bom, rapaziada, a estratégia é uma só, infelizmente não tem muito para onde correr, que é vocês colocando Option File, né, rapaziada? Option File, vocês procuram alguns que ainda assim estão sendo postados, para vocês verem a escassez do InFootball estar tão grande, que tem gente postando ainda até hoje, né, cara? Dois anos, três anos depois, ainda assim, Option Files do PES 2021, né, rapaziada? Então, vocês acham ainda o Option File atualizado para essa temporada? Baixa no seu Playstation, né? Porque, infelizmente, no Xbox não temos como fazer isso, porque o Option File, como você sabe, vai atualizar as transferências, pode colocar até os uniformes novos, tá ligado? E vai deixar, pelo menos, praticamente tudo, fielmente da nova temporada de 2023. Então, é basicamente isso, né, rapaziada? Essa é uma dica para você que, ainda assim, sei lá, quer continuar usufruindo, curtindo, aproveitando o PES. E também, é claro, vocês não precisam fazer isso apenas com o PES 2021, mas vocês também acham patches de outros PES, tá, rapaziada? Eu, particularmente, também achei um patch do PES 2013, mano, para vocês terem ideia. E eu vou tentar trazer aqui no canal a gameplay do PES 2013, atualizado em 2022, cara. Sensacional, né, mano? Então, se você estiver enjoado, sei lá, do PES 21, pega outro PES pelo Torrent, ou se vocês acharem ele para comprar, baixa um patch nele e joga uma Master League, joga uma Estrelato, porque, infelizmente, é isso que a gente tem que fazer, né, rapaziada? Até sair ambos os modos, ou um dos modos no eFootball, que ainda vai demorar um pouquinho, né, rapaziada? E é o que eu estou fazendo, eu estou curtindo, como eu fiquei muito tempo sem jogar o PES 21, eu já tinha até enjoado dele, mas agora eu estou voltando a curtir ele, tá, rapaziada? Com a Master League e tal, pelo menos com o patch também, animando bem mais a jogar, e recomendo vocês fazerem isso, né, galera? Ou vai para o FIFA, tá ligado? Porque eu não sou fanboy nenhum de falar para vocês não ir para o FIFA, ou vai para o FIFA, tá ligado? Porque ficar jogando apenas Dream Team, apenas isso, o tempo todo, ninguém merece, né, pessoal? Mas aí, qual a sua opinião? Deixa o seu like aqui abaixo, se inscreve no canal, esse foi um vídeo para esclarecer a dúvida da maioria que me perguntou nesse vídeo como que eu fiz para ter o patch, tá, rapaziada? Para ter o PES atualizado, 2023, e basicamente é essas as opções e alternativas para você fazer, para ter um jogo atualizado, tá, galera? Enquanto por aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá, rapaziada? É que eu pretendo trazer mais informações futuramente, até a próxima e falou!